Com foco na redução de custos e na sustentabilidade, a ABCZ aderiu ao mercado livre de energia no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sede da associação. A gente começou a trabalhar da possibilidade de colocar as placas fotovoltaicas que produzia aqui no parque mesmo. Mas além de custar de 2 milhões a 2 milhões e 300, exigia uma área de uns 5 mil metros quadrados e com peso que em cima dos tetos nenhuma das obras nossas conseguiria sustentar o peso. Então acabamos optando por essa adesão ao consumo de energia livre, renovável. Com o serviço oferecido pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a ABCZ poderá economizar até 35% na conta de energia, além de garantir o uso de energia limpa através de fontes renováveis e sustentáveis. A gente tem uma previsão de 30% a 35% de economia. Como nós gastamos de 1 milhão, 1 milhão e 100 por ano, então a gente, com o investimento de 4 mil que fizemos na Casa de Forja, a gente de repente pode economizar 300, 350 mil no ano. Acho que isso é, mas muito mais do que da economia em dinheiro, é a iniciativa de você contribuir com a produção de energia renovável, limpa. O novo modelo de consumo passará a ser utilizado a partir de maio. Diferente do mercado cativo de energia, que varia todo ano em função de reajustes e outras taxas embutidas na conta, no mercado livre de energia é feito um contrato por tempo determinado com a CEMIG. O da ABCZ terá validade por 4 anos. Além da economia, com o uso de energia limpa, a ABCZ poderá conquistar dois certificados de energia renovável, compatíveis com padrões internacionais de contabilidade de carbono. Nós vamos ter um certificado nacional de energia livre renovável e até internacional. Depois a gente vai se adequar para também ter. Que vai se somar aos nossos dois ISO que já temos de boas práticas aqui pela ABCZ. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.